Após muitas reclamações em várias cidades do país, o Ministério Público Federal quer explicações sobre atrasos da TAM. Os pedidos de informação foram enviados à Agência Nacional de Aviação Civil e a TAM. O Ministério Público Federal, por meio da Câmara do Consumidor, quer explicações sobre os atrasos verificados na segunda-feira, dia 15 de outubro, no check-in e nos voos da empresa. A TAM ainda terá que dizer se prestou a devida assistência aos passageiros. Em relação à ANAC, o MPF solicitou uma resposta sobre a eventual aplicação de penalidades à companhia aérea. O prazo para o fornecimento dos dados é de 10 dias. O Ministério Público Federal ressalta que o objetivo da iniciativa, além da responsabilização, é saber a causa do problema para que novos atrasos não voltem a ocorrer.